Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Bastante, sabe ouvir os jogadores, dar oportunidade, mas é um cara que cobra bastante também. É um cara que gosta da perfeição, gosta de atingir perfeição quando o time dele está treinando. Ele para, reclama, corrige, chama a atenção dos atletas, porque ele realmente quer fazer o melhor. Quer fazer o melhor para o time dele, quer fazer o melhor para o atleta, para ele crescer. Eu acho que isso é muito bacana. No dia a dia ele está sempre cobrando os atletas e auto se cobrando. Isso é muito importante para a vida de um profissional. André, você consegue imaginar o atual técnico do Botafogo, o Alexandre Ferreira, atuando como agente da Fundação Casa? Chegou a imaginar isso já ou não? Não imaginei, mas seria bacana, né? Eu acho que passou um período lá, um período de aprendizado, onde com certeza evoluiu muito como pessoa, em sentimento também. Eu acho que isso é importante para o profissional e algumas coisas que ele aprendeu lá ele tenta passar para nós jogadores aqui, né? Então seria importante, seria bacana se ele pudesse voltar e rever. Com certeza ele vê isso a todos os momentos, pensa, vê o que ele já conquistou, o que ele trabalhou. Então eu acho que seria uma excelente ideia. Falando agora dessa trajetória do Botafogo, né? Próximo domingo tem um jogo importante contra o 15, que não está numa situação legal. Pela sua experiência, o Botafogo pode tirar de proveito dessa situação adversa do 15 de pressa e cabo? O que tem que tomar cuidado, até porque eles vão começar aí com um técnico novo, um novo trabalho aí, que é o Toninho Cecílio, que está comandando a equipe lá do 15 agora? Olha, nós não temos que nos preocupar de lado 15, sim, nós temos que ver o melhor da nossa equipe, né? Temos que evoluir, já evoluímos em casa, ganhamos um jogo muito difícil, como o professor Ferreira sempre tem falado, a competição é muito difícil, o Campeonato Paulista é muito difícil, a gente vê o quanto realmente está disputada. Então temos que ir lá, impor o nosso ritmo e tentar somar pontos. O mais importante é nós somar pontos fora de casa e com certeza concretizar esses pontos dentro de casa para que a gente possa atingir o nosso objetivo logo, que é a classificação. Quando você chegou, você estreou contra o São Bento naquela sequência de três empates aqui dentro. Contra o Bragantino, o Botafogo venceu. Você sentiu que o grupo está mais solo, está mais leve após vencer dentro de casa e durante toda essa semana cheia de trabalho, você vê que o ambiente é outro? Com certeza, quando você ganha é muito mais fácil para você trabalhar. O ambiente fica mais leve, fica mais som, descontraído, isso é muito importante para os atletas, até mesmo para se concentrarem no trabalho, para fazer as coisas com mais naturalidade, isso é muito bom. Então é o que eu falo sempre para o grupo, a gente tem que acostumar com vitórias, né? Porque você ganhando facilita o trabalho de todo mundo, daqueles que cobram, daqueles que dão treino, do professor Ferreira, então facilita o trabalho de todos, isso é importante. Então a gente tem que acostumar a vencer, por mais que seja difícil, eu acho que vencer é sempre muito bom, assim o grupo fica muito descontraído, até porque muitos jogadores aqui sabem a preocupação, sabem as suas... tudo o que tem que fazer, então a sua cobrança dentro do grupo, e isso é muito importante, todo mundo aqui se dá bem, o grupo é muito bacana, eu acho que é isso, temos que continuar dessa forma. André, você está... como é que você está fisicamente, sei lá, de 0 a 10 aí? Eu acho que um 7,5, 8, até porque, como eu te falo, eu estava parado, eu precisava muito mais de jogo, né, para melhorar em ritmo de jogo, com bola, isso, aquilo, dessa forma. A gente tem trabalhado bastante, Ferreira, tem dado muitos trabalhos com bola, uma semana cheia para treinamento, isso é muito importante para mim, fisicamente. Mas claro que a gente vai ganhando com o jogo, né, com o passar do tempo, a gente vai ganhando durante a partida, mas acredito que mais uns dois jogos aí já dá para estar 100%, já dá para jogar o jogo todo, eu acho que isso não vai ter problema nenhum, até porque o último jogo, já joguei titular, foi o meu primeiro, e eu acho que eu saí com 30 minutos, então isso já foi uma evolução muito grande. Seu estilo de jogo, você está bem, você está se adaptando bem a Wesley, Isaac e Rodrigo Andrade, você está se sentindo bem na formação que o Ferreira te colocou? Estou, estou me sentindo super à vontade, inclusive, porque você olha para trás, tem dois jogadores de muita qualidade, que é o André e o Luciano Sorriso, de muita marcação forte. Aí você olha para frente, tem dois garotos, que é o Isaac e o Wesley, que tem crescido muito, e tem a crescer muito, né, são dois jogadores muito qualificados, o Isaac e realmente o Wesley, que tem jogado aí a maioria dos jogos, excelente atleta também, e também o Rodrigo, que é o artilheiro da equipe, se movimenta muito, dá muita opção, e eu acho que isso vai ser uma ótima combinação para a competição, eu, Isaac, o Wesley, o Rodrigo e também os demais que estão por vir, por entrar, por jogar titular, porque realmente o grupo é muito qualificado, e eu não tenho dúvida que a adaptação é muito fácil para esses jogadores.